Eu já vou logo convidando vocês a se acomodarem aí de onde vocês estiverem assistindo para acompanharem o nosso quadro mais fofinho da semana Amiguinhos, o bichinho de hoje é muito engraçadinho Ele anda bem lentamente e tem uma carinha que parece estar sempre sorrindo Legal! Já sabem de qual bichinho eu estou falando, né? Sim! Isso mesmo, o bicho preguiça! Vamos assistir! Preguiça O bicho preguiça é um animal que apresenta como uma de suas principais características movimentos super lentos, o que é lembrado até mesmo pelo seu nome Ele também apresenta longas garras que o auxiliam a subir nas árvores onde eles passam praticamente todo o tempo Alimentam-se principalmente de folhas e apresentam um baixo metabolismo Os filhotes já se alimentam de folhas desde a primeira semana de vida Embora a amamentação dure as quatro primeiras semanas de vida O bicho preguiça é um animal solitário Após a gestação, que pode durar até seis meses O filhote permanece junto à mãe durante os primeiros seis meses de vida Em seguida, é deixado pela mãe, que busca outro local para viver E o filhote passa a viver sozinho Ai, amiguinhos, o bicho preguiça é muito fofinho, né? Verdade! Olha, eu já carreguei ele no colo e foi muito legal Tchau!